E hoje à tarde o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira, disse que foram criados mais de 10 mil empregos nos 10 primeiros meses desse ano. E os programas municipais são os responsáveis, segundo o prefeito, por esse saldo positivo. Quem perdeu o emprego ou quem está entrando para o mercado de trabalho, comemora. O João está com 20 anos e conseguiu o primeiro emprego nesta doceria. O estudante de nutrição está feliz pela oportunidade. Eu comecei a cursar nutrição esse ano, então tanto na faculdade quanto aqui eu consigo agregar os dois e ganhar um grande conhecimento. O jovem faz parte de uma estatística positiva. Está na lista dos mais de 10 mil 515 empregos gerados em Franca nos 10 primeiros meses do ano. O número foi divulgado em uma coletiva de imprensa dada pelo prefeito Alexandre Ferreira. Segundo Alexandre, o número é muito positivo diante de um cenário econômico ainda de pandemia. A gente treinou, capacitou, qualificou e hoje 10 mil 515 novos empregos até fim de outubro. A ideia é que a gente chegue a 15 mil empregos até no final de dezembro. A capacitação é uma das vantagens na hora de contratar. E a Mariana faz muito isso na empresa onde trabalha. Ela prefere capacitar e dar oportunidade para quem quer aprender, do que exigir experiência. Eu gosto muito, na verdade, de trazer pessoas que não tiveram um emprego anteriormente, porque a gente consegue moldar da forma que a gente acha melhor. E eu ensino e fica tudo certo. E o João pegou de primeira e a gente está fluindo super bem aqui.